São flores, nanãs, são flores, são flores para você, são flores, nanãs, são flores, nanãs, de seu filho, ó, barroa, iê. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Rádio Reforma Interna e o programa Mensageiro de Aruanda, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, aqui na Rádio. Queria convidar a todos para um tratamento espiritual de magia divina. Esse tratamento tem como base a magia divina que foi implantada pelo mestre Rubens Saraceni e o mestre Seymann, que é do Colégio Tradição de Magia Divina. Eu sou um mago iniciado e tenho permissão de atuar nesse campo. Em Recife, você pode marcar seu horário. O tratamento de magia divina ajuda em todos os campos da criação, seja financeiro, emocional, mental, seja medos, traumas, enfim, tudo que você pensar dá jeito. E o valor é R$30,00 só pelos gastos dos elementos que é utilizado na mandala. Você pode mandar pelo Facebook do João ou pelo meu, que aí ele me passa ou eu respondo. E a gente marca um horário. É em Recife. Pode ser qualquer horário, qualquer dia. Muito bem. Queria pedir para mandar suas perguntas, dúvidas, seja em qualquer sentido da religião, para a gente poder atuar aqui no programa e esclarecer mais sobre qualquer sentido. Seja guias, enfim, várias coisas. Hoje o tema do programa vai ser Deus, seja em qualquer sentido, porque Deus é o infinito e muito mais. E eu fui inspirado hoje de manhã em um texto falando da... É como se fosse uma oração. Eu vou ler agora. Deus, Tu és uma figura única que habita no coração de todos aqueles que têm fé. Deus, Tu és meu pai, mas também Tu és minha mãe. Deus, Tu que és clamado por vários nomes. Deus, Tu és que não tem nome, mas sim tem sentimentos para Te descrever. Deus, Tu és que tens os traços de amor e fé. Deus, Tu és amor. Deus, Tu és que é a luz, mas também és a escuridão. Deus, Tu és que és homem, mas também és mulher. Deus, Tu és que é o alto, mas também és o embaixo. Deus, Tu és que és os céus, que me dão o sentimento de voar. Mas, Tu és que também és a terra, que me dá o sentimento de caminhar. Mas também, Deus, Tu és que estás longe, mas também és perto. Deus, Tu és que habita no meu interior. Deus, Tu és que és amor. Felicidade, Tu és que é a vontade de caminhar as estradas da vida com um sorriso no rosto. Deus, Tu és que és o sentimento da vitalidade, que impulsiona meu coração e me faz fazer bondade. Deus, Tu és que é o sentimento de procurar Te entender e conhecer Seus mistérios sagrados. Deus, Tu és que não tens palavras para Te descrever. Deus, Tu és que não tens religião, pois Você é todas as religiões. Deus, Tu és que não tens moradas, pois Vós é todas as moradas. Deus, Tu és que Deus, Vós que é amor. Salve, Deus. Salve, João. Tudo bem? Salve, muito boa noite. A boa noite também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, acompanhando esse trabalho, que escutou essa poesia, essa oração maravilhosa que você passou, como uma boa entrada para esse programa. E graças a Deus por estarmos aqui conversando hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, Iago. E, o Iago, hoje o programa, então, o tema dele vai ser Deus. Sim, Deus e vai vir um médico espiritual. Geralmente, médicos espirituais se apresentam no kardecismo ou espiritismo. Mas a Umbanda tem um estado de arquétipos amplos. Então, tem a facilidade de usufruir dessas energias, seja de mestre da jurema, doutores espirituais, seja em qualquer estado de guias espirituais que incorporam. Pois, como o pai médium, Zé L. Fernandinho de Moraes, disse, com aqueles que sabem mais, nós aprenderemos. E, com aqueles que sabem menos, nós ensinaremos. Então, todos aqueles que sabem mais a nós, pode vir na Umbanda trabalhar. Não é restrito só o preto velho e o caboclo trabalhar. Sim. E, hoje, vai vir um médico, vai falar sobre Deus, o mundo espiritual, esses assuntos. O nome dele é Dr. Yoshi. Queria pedir a todos que possam pegar uma jarra de água, para que ele possa emanar as energias e fluidificá-las e usar como remédio, um tratamento espiritual a vocês. Graças a Deus. Quem está ouvindo esse programa, então, já deixa sua jarrinha com água agora, antes dele chegar, para que ele possa estar realizando o trabalho. Sim. Então, vamos chamar ele? Estou à disposição para você chamar ele e nós começarmos mais esse trabalho abençoado. Graças a Deus. Muito bem. Salve, Dr. Yoshi. Salve, Salve, Alinha, Dr. Bezerra de Menezes. Salve, Alinha, de todos os médicos espirituais. Salve, a corrente médica. Salve. Salve. Muito boa noite. Salve. Boa noite, Dr. Yoshi. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar vindo auxiliar aqui e nos dar sua palavra amiga nesse trabalho. Eu que agradeço, vim aqui em nome de Deus, em nome da Umbanda, em nome de todos os guias espirituais. Eu não tenho religião, eu não sou do espiritismo, nem da Umbanda, nem de qualquer religião. Eu sou um médico, sou um servidor de Deus. E seja qualquer intelecto que eu esteja em qualquer religião, eu serei daquela religião, pois estou ali por amor. Amor a Deus. Graças a Deus. Dr. Yoshi, hoje eu vim conversar com o Iago e ele me explicou qual seria a proposta do trabalho hoje, que seria, como o senhor disse, falar de Deus. Então, o que o senhor gostaria de começar falando para todo mundo que vai ouvir o senhor? Quem é Deus? Não há jeito mais lindo e puro de começar um trabalho falando de Deus, né? Sim. Então vamos falar quem é Deus. Deus, Deus, como foi dita nas frases, nas humildes, singelas homenagens que meu filho fez de coração no começo, Deus é aquilo e muito mais que aquilo. Deus é uma presença dual, não existe o ser demônio, existem espíritos que se negativam nos mistérios de Deus e vão para as zonas ubralinas. Não existe um ser que é regente dessas zonas umbralinas, o único regente é Deus. Então Deus é dual, Deus é magnetismo do positivo e o negativo. Para vocês entenderem, pensa que a Terra fosse o universo inteiro. Em cima, no globo central, em cima, tivesse o magnetismo positivo e no embaixo, o magnetismo negativo. Essas duas fases de energia são Deus. Então, se o espírito se negativa nos mistérios divinos, o magnetismo negativo vai atraí-lo através da lei da afinidade. Se o espírito alcança graus de evolução, vai sendo atraído cada vez mais pelo polo positivo, pelo magnetismo positivo. Fiquei claro em minha resposta? Sim, senhor. Então Deus, não há nenhuma palavra que eu possa descrever Deus, pois Deus seria todas as palavras que eu posso pensar ou sentir. Deus não se restringe a uma religião, Deus não se restringe a uma religião, Deus não se restringe a só um nome. Deus é invocado pelo coração, não pelo nome. O nome é apenas uma muleta para saber quem é Deus. Que Deus possa ser chamado de Alá, Jesus, Oxalá, Olorum, Olodomari, Olofim, Megatron, infinitos nomes. Deus é todos. Quando o senhor veio passar essa informação aqui para a gente, tem algumas pessoas que vão aceitar isso de uma forma universalista, como eu aceito. E vão ter aquelas pessoas que estão no nível de consciência de achar que o Deus que o bandista sigo é diferente do Deus que ele cristão segue, por exemplo. O que o senhor pode falar sobre isso? Existe alguma diferença ou seria somente a diferença na forma de cultuar, como nós fazemos aqui? O senhor já até respondeu, mas eu estou tocando de novo para, de repente, ficar de uma forma mais clara para todo mundo que possa estar ouvindo a gente. Sim, há uma diferença, pois cada religião tem um grau de evolução, não dizendo que uma religião tem uma evolução inferior que a de umbanda ou a umbanda inferior a um grau de pensamento católico. Eu digo que uma religião exerce um mistério do Criador e outra exerce outro. Deus é o conjunto de todos. Mas quem vem para a umbanda, vê um Deus libertador, um Deus que dá amor, um Deus bondoso, que te dá a opção de seguir o caminho que você quiser, pois Deus está em todos os canões. No olhar católico, existe a presença da luz e do mal de Deus e um ser mitológico negativo. No olhar evangélico, também existe esse ser negativo, entre aspas, porque em meu olhar espírita não existe isso. Então, existe sim, porque cada religião tem uma expansão mental que amplia, é como se fosse uma tampa de olho. Só quem enxerga, quem pode enxergar o Deus libertador. Então, cada religião tem uma forma de enxergar a Deus, porque cada religião vai atrair uma afinidade através do padrão evolutivo espiritual dessa pessoa. Fiquei claro? Sim, senhor. E tendo a consciência desse padrão evolutivo do que o senhor comentou, que isso vai variar de grau de consciência para grau de consciência, quando uma pessoa que não é da umbanda, ela se depara com esses ensinamentos que o senhor está falando agora, a primeira impressão dela seria uma negação, porque ela já vem condicionada há muitos anos em uma determinada doutrina ou até mesmo sem doutrina alguma. Ou seja, a aceitação disso que o senhor está falando, dessa questão tanto de ver como a Deus e negar e entender que não existe essa outra forma negativa, que ela aprendeu desde criança a temer, ela pode ter um choque de realidade nela. Para essas pessoas que tomam esse choque de realidade, ou que têm uma dificuldade em aceitar essa nova cultura, o senhor pode falar alguma coisa que possa estar vindo a amenizar um pouco isso? Por exemplo, olha, você vai aos poucos, olha, você procure ler. Porque, porque geralmente quando alguém fala isso comigo, é o que eu aconselho, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então vamos estudar para aprender. Mas ouvindo da sua boca, o senhor pode passar um ensinamento de uma forma mais profunda do que eu, ou de qualquer outro que está aqui já passou? Ah sim, filho. Essa negação é o que eu disse de afinidade religiosa, pois há evoluções espirituais, há patamares espirituais. Então cada religião, cada pessoa só consegue entender o Deus, que é o coração daquela religião, que é a afinidade dela. Mas, é sim, estudar, tentar buscar, que nenhuma verdade é totalmente verdadeira, pois Deus é tudo, tudo que você pode pensar é Deus. Então, é normal sim tomar esse choque anafilático, esse choque como se entrasse em uma banheira de gelo. Mas, esse choque pode ter duas polaridades. Uma, acordar e abrir o olho, ou fechar e fechar mais o olho. E quem não tem a capacidade de ter essa evolução, entender Deus dessa forma, vai ver Deus como um demônio, aquela religião que cultua o demônio. Entende? Sim. É realmente isso que acontece hoje em dia. Por isso que a Bíblia, sim, por isso que a Bíblia foi e está sendo um instrumento de evolução para esses seres que estão em um patamar a menos, não dizendo que eles são menos evoluídos que nós, mas sim em graus de consciência espiritual. Entendi. Perdão. Tendo isso em mente, entendendo isso que o senhor falou, existem pessoas em outras religiões, ou até mesmo pessoas que são apenas espiritualistas, que não seguem determinada doutrina, e dizem, eu falei com Deus hoje e estou passando essa mensagem. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Por quê? Entendendo que Deus é o tudo, é o todo, sim, ele pode estar falando uma verdade que ele sentiu no seu coração. Mas isso não seria, digamos assim, a família espiritual dele trabalhando em volta e ele não tendo entendimento disso e expressou-se dessa forma que ele disse? Deixa eu ver se eu me fiz claro. Não? Eu entendi. Mas não seria a família espiritual. Porque quando está num grau de evolução... Quando está num grau de evolução... Consente... Consente... Esqueci a palavra certa... Consente-sal... Sim. De consciência... Há um porém... Essa pessoa não consegue se conectar... A família espiritual dela... Só com... Puramente com Deus. Pois quando está num patamar... Assim... A presença dela, ela só consegue aceitar Deus. Então, só Deus irá conectar o coração dela. Ela não caberia... A ela... Sentir a presença de outros seres. Apenas de Deus. Porque... Se aparecesse outros seres... Ia ser declarado como demônio. Mas tendo conhecimento da questão de roupagens espirituais... Um espírito... Que seja familiar espiritual dele... Poderia... Passar a mensagem que Deus designou para ele... E ele não perceberia. Diria que foi Deus. Sim, também pode. Mas eu digo... Quem está... Até abaixo... Isso que você está falando... Estou falando abaixo que isso... Não isso. Porque quem já está a esse patamar... Guias espirituais... Vestem de roupagem de Deus. Um trabalho muito lindo... Que eu presenciei... Foi um Exu... Fazendo uma desobsessão... Desobsediando um sofredor... Que estava acoplado... Ao corpo áurico de um médium... Esse espírito... Era evangélico. Espírito que estava sofrendo. E ele só ia aceitar se fosse Jesus... A salvar ele. Senão ele não... Não ia. E nós não podemos levar a força... Porque existe a lei do livre-arbítrio. Então esse Exu... Se plasmou... Com uma roupagem de Jesus... Vestiu uma vértice de Jesus... E esse espírito foi. E aproveitando esse gancho... Esse espírito... Sofredor... Estava com problemas de visões... De enxergar mesmo. Ele não enxergava. E ele se acoplou... Ao corpo áurico desse médium... E começou a dar problema de visão... Até nesse médium... Ele teve problemas de vistas. E esse médium até achou que era mediunicamente falando... Estava florando a clarividência dele. Mas era outro sentido. Tendo em vista isso... Esse médium que aconteceu... Essa questão... Essa desobsessão... Desse irmão que era... Evangélico... Isso é comum... A todas as religiões... A todas as religiões... Pois semelhante... Eu vivenciei... Sim... Mas... Isso ocorre a qualquer religião... Enfim... Vou até ultrapassar esse patamar... Não é a religião em si... Mas isso... Muda... De indivíduo a indivíduo... Pois... Muitos podem estar na mesma religião de Umbanda... Cada um vai ver a religião de Umbanda de um jeito... Ninguém vai ver igual... Pois cada espírito... É uma individualidade... Mesmo que tenham afinidade pela lei de Umbanda... Vão ver... De uma forma diferente... Sim... Digo em forma boa... Vai ver um amor diferente... Vai sentindo um amor diferente... Sim... E o senhor trabalhando como médico... Qual que é a função... Digamos assim... Do médico dentro do... Não só da Umbanda... Mas no trabalho espiritual... O senhor vem tratar diretamente dos carnados... O senhor auxilia os desencarnados... Que ainda não tomaram o caminho certo... Se é que eu posso chamar de certo... Porque tudo é perfeito... Segundo a vontade de Deus... O que o senhor trabalha assim... Mais comumente... Se é que eu posso usar essa forma de expressão... Bom... Meu nome mesmo já diz... Médico... Eu trabalho num pronto-socorro espiritual... Sou um doutor da alma... De espíritos que não aceitam... A verdade... Que vão lá... Estão machucados energeticamente... Eu trabalho... Nesse patamar... Espiritual... É muito comum... Sempre que o senhor vai ajudar alguém... Porque aqui nós que somos umbandistas... Nós que somos espíritas... Nós talvez tenhamos essa ideia um pouco errada... Alguém que o senhor vai socorrer... Que ainda não aceitou... Que ainda não conhece... Não sabe que veio a desencarnar... Ele está sempre... Como é que eu posso dizer... Machucado espiritualmente... Isso quer dizer o quê? Que o perispírito dele... Está sofrendo uma deformidade... Por uma questão energética... O senhor pode falar um pouco disso? Sim... As espíritas podem perder o braço... Perna... Problemas de visão... Seja em qualquer sentido... Os mesmos que podem acontecer... Aqui na Terra... Acontece no espiritual... E os pronto-socorros espirituais... São localizados... Também são localizados... Em hospitais terrenos... Há um degrau... Que é um hospital espiritual... E também são localizados em um hospital... No outro plano... No plano dimensional... Que é dito como o céu... Enfim... Então... Eu posso entender da seguinte forma... Que esses locais... Que o senhor falou agora... Que são esses... Prontos-socorros espirituais... Eles são plasmados... De uma forma que dê a impressão... De quem está ali... Como se fosse o chamado céu... Da crença de cada um... Para que esteja auxiliando o trabalho... De quem vocês... É socorrem lá? Não... É um hospital... Igual terreno... Só que é assim... É... Igual um hospital... Que vocês veem... No nosso lar... Espírita... Um hospital... Parcialmente assim... Só que sim... É muito mais evoluído... Então... Há hospitais... Localizados aqui... No plano... Dimensional Terra... No planeta Terra... Por quê? Porque... Na Umbanda... Existem... Chamados... Eguns... Que são espíritos machucados... Que vagam... Pela Terra... Que não aceitaram a verdade divina... E não... Aceitaram a chamada... De ser socorridos... Então... Não foram nem para o embaixo... Nem para cima... Não foi ainda dado a... O julgamento... Para onde ele deve seguir... Então... Esses espíritos... Quando eles começam a... Dar contas... De que estão muito feridos... Muitos feridos... E precisam de ajuda... Esse espiritual... Tratam eles... E quando estiverem... Sadios... É encaminhado... Para... Ser julgados... E determinados... Aonde devem ir... Entendi... Mas... Muitas vezes... São encaminhados para... Reformatórios espirituais... Não volta ao pombral... Sim... Mas varia de casos para casos... Pois tem casos que eu não posso tratar... Só passando um tempo no umbral... Para... Reformular... As ideias mentais... E... Antes dele chegar no hospital... Como eles são levados para esse hospital? Eles são o que? Uma equipe de socorristas... Que fica vagando... Que já sabe... E sente aonde é que eles têm que ir para socorrer... Eles vão de livre e espontânea vontade... Como acontece? Você diz a localização dos doutores espirituais? Não... Por exemplo... Um irmão que percebeu que ele está muito ferido... Que precisa de auxílio... Tratamento... Como esse irmão chega até o hospital? Ele é socorrido por uma equipe que fica vagando... Já sabe aonde tem que ir... Pelo campo energético desse irmão que está pedindo ajuda... Ele vai de livre e espontânea vontade procurar auxílio... Como ele chega até o senhor para ser tratado? De dois a uma... São os dois termos... Pois... Eles sabem que existe um pronto-socorro espiritual... Igual vocês humanos sabem que existe um pronto-socorro... Eles podem de livre e espontânea vontade... E também existem grupos... Que eu posso dizer não espiritualmente... Mas vocês entenderem humanamente... Como se fosse andando com ambulâncias pelas ruas... Para tentar aflorar a vontade deles de serem ajudados... Esses grupos indiretamente aplicam energias positivas... Que usufruem no íntimo deles... E geram uma ação desencadeatória... Que às vezes pode funcionar ou não... Mas nós tentamos... Ele pode pedir ajuda... Ou não... Para vocês entenderem essa emanação de energia... É com a palma da mão... Como se a gente lançasse uma luz... Das nossas mãos... Sim... Uma intenção positiva... Um campo energético de uma intenção positiva... Sim... Como se fosse um passe... E... Aproveitando isso que o senhor falou... Nós podemos fazer isso também com irmãos... Com pessoas aqui carnadas que... Nós achamos que deveriam... Ou que... Nós vemos ao nosso entendimento... Que precisam de uma determinada ajuda... Seja para... Uma doença física... Uma doença psicológica... Se nós apontássemos a intenção... Do bem estar... E fizéssemos o trabalho imaginativo... De que saísse de nós um feixe de luz... Com essa intenção para aquela pessoa... Isso não seria algo à toa... Isso seria... Digamos assim... Um direcionamento de energia e intenção... Para o bem estar... Isso funciona seu... Seu Yoshi... Como eu chamo o senhor? Chamo de médico... Chamo de senhor Yoshi... Como o senhor prefere ser chamado? Pode me chamar de Yoshi... Não tenho problema... Pode me chamar de doutor também... Também... Não tenho problema... Enfim... Esse trabalho... Não deve ser... Tecnicamente... Imaginado... Mas sim... Ter a confiança... Que está... Saindo esse... Fleixe de luz... Essa energia... Emanada de Deus... Que você está sendo um mecanismo... Para atuar nessa pessoa... E poder... Aplicar um impasse... E... Essa... Esse trabalho... Pode ser aplicado em pessoas... Seja em qualquer problema... Saúde... Mental... Emocional... Pode... Ser pensado... Determinado... Se tu vê... Se tu sentir... Claro... Se existe uma presença de espírito negativo com aquela pessoa... Se mentaliza esse espírito e aplica nele... Pode ser feito também... Pode ser aplicado em animais... Plantas... Ambientes... Locais... É... Enfim... Várias coisas... Hoje estamos na regência, né... De São Francisco de Assis... Padroeiro dos animais... Também... Sim... Bom... Aí já entraríamos... Nessa questão... De... Do que nós chamamos aqui... De reiki... E... Quanto a questão dos irmãos espirituais... Se não me engano... Já entraríamos na questão de apometria... Que... Eu poderia estar... Com esse facho de energia... Solicitando auxílio... E doando da minha energia... Para que ele seja encaminhado... E seja auxiliado... E não só o desencarnado... Mas como o encarnado também... Como o desacoplamento... Do trabalho obsessivo... Pode vir a auxiliá-lo... E também... Claramente... Só que... Sim... Só que... Eu devo lembrar... Lembrá-lo... Que no espiritual... Não existe classificações... De tratamentos... Por exemplo... Eu como sou médico... Trabalho com isso... Continuamente... Eu não diferencio... Agora vou... Vou trabalhar com radiestesia... Agora vou trabalhar com apometria... Agora vou trabalhar com magia divina... Agora vou trabalhar com... Eike... Agora vou trabalhar com... Mistério xamânico... Enfim... Nós só temos uma classificação... Mistério divino... E nada mais... Sim... Eu acredito que esses termos também... Sejam... Muito mais nossos aqui... Do que de vocês... Sim... Pois é essencial... Pois... Já pensou ter um curso... Só para ensinar todos os mistérios? Esse curso ia durar mais que 10 anos... Realmente... E... Seria possível realmente... Um... Encarnado ter esse conhecimento? Não... De todos os mistérios? Mas nem um terço... Que vocês sabem é menos que um terço... E nada mais... O mistério de Deus é muito... Muito maior... Com certeza... Tendo... Pois se vocês soubessem... 10%... Vocês destruíam o mundo... Completamente... Vocês aniquilavam a espécie humana... Completamente... Só para você entender... Como é a força de 10%... Do mistério divino... Hum... Tá... Eu vou fazer uma pergunta... Que talvez não tenha nada a ver... Com o que o senhor falou... Mas... A curiosidade... Bateu agora... Essa questão... Desses mistérios... E da forma que o senhor colocou... Agora... Teria alguma coisa... A ver com a capacidade cerebral... Usar mais da capacidade cerebral? Não... Não é raciocinado... Fé... É através da fé... O que que é fé? É acreditar... Em... Algo que não é sólido... É acreditar... Em algo que você não pode... É... Descrever... Mas você pode sentir... Então... Isso não é... Totalmente... Utilizado... Em seus nervos... Cerebrais... Mas sim... Em seus... Nervos... Espirituais... Essa é uma boa colocação... Sim... É... Então... Para... Para... Mais uma... Uma questão... Quanto a esse mérito... Então... O senhor diz que... Se nós tivéssemos a capacidade maior da fé... Como já aconteceu em tempos antigos... E eu vou até entrar nesse mérito com o senhor depois... Se eu me permitir... É... Os irmãos... Energeticamente... De forma mais visual do que nós fazemos hoje... Através do exercício da fé... Independente da capacidade fisiológica mental... Se é 2%, 3%, 4%... De capacidade cerebral utilizada... Se eu te falasse que os grupos maias... Quem se aprofundava nesse mistério maia... Que vocês não sabem nem um terço do que era o povo maia... Eles faziam isso... Tantos como os egitos... Ou egípcios... Também faziam isso... Pois como vocês acham que... Poderiam... É... Um povo tão antigo... Fazer uma pirâmide... É engraçado... Eu ia entrar... Era nisso com o senhor na próxima pergunta... Que bom que o senhor abordou antes... Eu já entrei na sessão mental... E o povo mais antigo... A época de Atlântida... A época da Lemúria... Tinham conhecimentos mais avançados... Mais avançados... Só que eles se negativaram... E pandeceram... Nesse sentido... Essa negativação ocorreu por causa do ego deles poderem realizar esses feitos? Sim... Começaram a achar que eram deuses... Os reis acharam que era Deus... E Deus é claro que não ia permitir alguém achar que era Deus... Só existe um Deus... Então... Deus... Deu a permissão... De nós... Espíritos elevados... Ir lá... E anunciar... Uma revolução... Espiritual... E restringir... Os poderes mentais... E energéticos deles... Bom... Não fui eu... Porque... Eu sou um espírito muito... Menos evoluído que isso... E... Quanto a essa questão... Eu estou aproveitando... Puxando um pouco mais sobre a questão fisiológica... Com o senhor hoje... Que eu estou aproveitando... Como o senhor já se apresentou com a roupagem de médico... Que isso possa estar atingindo consciências e consciências... Naquela época... Pelo que eu já estudei sobre isso... Digamos assim... A glândula pineal... Que é a glândula que muitos consideram como a glândula da mediunidade... Embora eu acredite hoje que ela não tenha... Tanta importância assim... O que vale são as atitudes e a fé... Sim... Ela era muito mais desenvolvida... E por isso promovia... Digamos assim... Aspectos... Mentais... E até mesmo físicos... Que... Proporcionava a eles a capacidade... Eu voltei a parte da grana pineal... Sim... Eu vou continuar da grana pineal... É... Deixa eu falar a grana pineal primeiro... Por favor... Eu sou formado... Em... Sobre a regência do corpo humano... Pois eu trato energeticamente disso... E a grana pineal é sim... Um instrumento mediúnico... Que utiliza a incorporação... Pois... Estudos já científicos... Já provaram que... A grana pineal tem cristais... Eu sou certo? Sim, senhor... Quando... Desde o começo... No primeiro programa... Seu Birajara... Falou... Ele falou... Que... O trono... O trono da fé... É regido pelo trono cristalino... E a incorporação é... A fé... Tal... Como... Cristais... Que estão na grana pineal... São amplificadores... Do elemento da fé... Que habitam dentro de vocês... E... Facilitam a incorporação... Não facilitam só... Mas sim... É um dos mecanismos... Para atuar... A incorporação... Hum... E... É viável... O senhor... Passar alguma forma... Para mim... Para os irmãos... Que estão ouvindo aqui... De como eles podem estar vindo... A... Não sei se a palavra certa... Seria exercitar... Mas como... Purificar... Essa questão... Do... Tornar... Digamos assim... Uma forma... Seja... Algum tipo de trabalho... Para que eles possam... Estar dando mais vazão... Ao espiritual... Através desse mecanismo... Da glândula pineal... Sim... É óbvio que... A Umbanda tem... Os banhos de ervas... Banhos de ervas... São instrumentos... Muito poderosos... Para... Atuar... Sob seu... Sua regência... Física... E espiritual... Ou seja... São chakras... Enfim... Várias coisas... Também possa ser passado... Azeite... Azeite... De oliva... Uma vez por semana... Antes da gira de Umbanda... Que vocês vão... Seus centros... Para limpar... E usufruir... Energeticamente... A sua grana pineal... Para que... Ajude... A facilitar... A sua incorporação... E essa... E essa... Utilização desse azeite... Mas vamos ter bom senso... Não vai passar azeite... Todos os dias... Ou uma vez por hora... Pois... Tudo em excesso... Às vezes o aparelho... Começa a parar... Né? Você vai pondo... Você põe tanta gasolina... No motor da moto... Que afoga... É verdade... E... O senhor me diz uma coisa... As tecnologias que o senhor utiliza... No mundo espiritual... O senhor pode falar um pouco delas... Para exercer a sua função? Não é bem... Exceto... Tecnologia... Meu campo... Medicinal... Não é... Tecnológico... A medicina... No campo... Espiritual... Não é... Usufruída... Totalmente... De... Tecnologia... Assim... Alguns objetos... Alguns instrumentos... Que a gente utiliza... Para... O tratamento de pessoas... Mas... O meu é puramente... Meu campo... Que eu atuo... Como doutor... É puramente... É... Com imposição de mãos... Com a fé... Enfim... Trabalhos mentais... Que eu... Dou ordens mágicas... E acontece... Sim... Há... Outros campos... Na criação... Que utilizam... Tecnologias... Existem... É... Cientistas... Espirituais... Enfim... Até... Encarnaram... Na Terra... E... Fizeram a Terra evoluir... Um exemplo simples... Era... Einstein... Que... Falou... Coisas além... Do tempo terreno... Que só foi explicada agora... Sim... É verdade... Muitos fundamentos... Sem... Perdão... Muitos fundamentos... Foram passados por ele... Sem que houvesse comprovação... Pudesse ser realizada... Nenhum tipo de comprovação... Na época... Que hoje em dia... Foi comprovado... Sim... Há vários cientistas... Espirituais... Que mudam o mundo... Que é... Espíritos evoluídos... Que encarnam... Para... Ajudar a evolução humana... Através desses mecanismos... Mas também há espíritos negativos... Que encarnam... Para... É... Fazer a evolução... Regredir... E eles encarnam... Com esse planejamento... Consciente... Consciente... Porque... Como a encarnação... É dada de cima... Pelos espíritos evoluídos... Também é dada de baixo... Pois o ato da incorporação... Da encarnação... É evolução... Então todos têm a oportunidade... De evoluir... Encarnando... Então os espíritos inferiores... Também encarnam... Que não passam... De ser nossos irmãos... E os espíritos... Que estão evoluídos... Encarnam... E também vão... Ajudar esses irmãos... Um exemplo simples... Era Hitler... Sim... Muitas pessoas... Vão ficar um pouco... Chocadas com isso... Mas... Eu aceito como verdade... Faz muito sentido... E até mesmo... Uma questão de lógica... Como o senhor mesmo disse... Tudo é evolução... E tudo tem um porquê... E um propósito... Sim... É puramente... Magia de Deus... Sim... Não há outra explicação... Né... Nós... O único... Gesto... Que nós temos... Para... Tentar entender... A criação divina... É a fé... É o ato de acreditar... Aquilo que não pode provar... Sim... É... É... Tendo em vista isso... As cachorradas... Tudo se agitou agora... Engraçado... Aqui também... Tendo em vista isso... O... Conforme... Essa... O senhor falou... Sobre... Essa questão... De magia divina... De que tudo é uma questão... De um plano evolutivo... Nós aqui... Ainda temos... Muita dificuldade... Desse entendimento... E... Por... Por questões... Da nossa... Nosso entendimento... De realidade... Baseado... Na dualidade... De bem e de mal... Que vivemos... Quando nós entramos... No princípio... Fé... Nós entendemos... Que seria... A Deus... O amor... A verdade... É... Todo esse conhecimento... Que nos foi passado... Desde pequenos... Ou seja... Para... Aceitarmos... Que temos... Que amar... Tanto uma pessoa... Que nós... Consideramos... Boa... E uma pessoa... Que nós... Consideramos... Ruim... Isso complica... Um pouco... A... A... A nossa capacidade... De... Da fé... O que o senhor pode falar... A respeito disso? É... 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 que você deve amar aquele que te faz bem e odiar aquele que te faz mal sim porque eles foram aprendendo com os antepassados deles os antepassados deles aprenderam com os antigos e foi assim, sucessivamente que com o tempo vai cortando isso sim, é verdade o senhor me permite levar essa conversa para um outro lado agora? sim, claro pessoas que hoje em dia tem doenças por exemplo, uma pessoa que tem algum desequilíbrio emocional um desequilíbrio independente do que seja e ela, por exemplo, por uma discussão ela fica com tanta raiva que se mutila, se corta uma pessoa que tem uma síndrome do pânico o que o senhor pode falar para ajudar essas pessoas? olha em termos de eu palavras para ajudá-las por favor é só tentar buscar a Deus, né? eu acho que não há uma classificação melhor mas energeticamente é como se você estivesse matando o Deus que habita dentro de você é como é como se você estivesse rejeitando o maior presente que Deus lhe deu se você estivesse rejeitando o maior presente que Deus lhe deu sim porque tem pessoas hoje em dia que com o nosso mundo aqui muito estresse do dia a dia questão de trabalho não só de trabalho de estudos gera, digamos assim uma uma eu não sei se a palavra certa seria inconsistência mas gera certos desequilíbrios emocionais que podem vir a estar gerando essas doenças psicossomáticas e seria essa questão que eu já estou falando com algum com o senhor e já conversei com outros irmãos espirituais para ajudar as pessoas que estão ouvindo o nosso programa e tem essas dificuldades sim e o senhor aconselha algum tratamento o senhor indica alguma coisa o buscar Deus que o senhor indicou seria através de uma religião seria através de avaliação própria meditação olha eu vou aproveitar esse gancho para esclarecer uma coisa também por favor geralmente os espíritos são encaminhados a religiões que restrigem diz que Deus só é bondade e o que é mal é o demônio por exemplo uma igreja evangélica sim então ele deve fazer o que? ele deve procurar uma outra religião ele deve avaliar aquilo que está ouvindo pois ali acontecem trabalhos de luz muitos trabalhos de desobsessão de auxílio real sim é há espíritos que que precisam de essas restrições para retomar o rumo a Deus isso é claro isso deve ser respeitado por isso que há importância dessas religiões então esses termos é muito importante e esses espíritos o melhor tratamento é buscar uma religião sim quem quiser tem o meu filho também que trabalha com magia divina isso também é um ato bem forte tratamentos alternativos como reiki magia divina passes centros enfim religião são atos que vão utilizar para atuar nesse campo entendo e por exemplo uma pessoa que tem uma dificuldade de crer numa religião que tem uma dificuldade de aceitar que por exemplo tem pessoas que vão duvidar que eu estou conversando com o doutor agora vão achar que é um fingimento do médium e para essas pessoas que tem essa dificuldade de fé de crença o tratamento procurando um passe espiritual procurando uma religião ele vai surtir um efeito digamos que perceptível para ele para quem não tem quem tem dificuldade de acreditar vai e completamente sim vai pois se você não acredita não haverá mudança né porque Jesus caminhou por cima das águas porque ele acreditava não porque ele achou que podia bom e também se a pessoa vai procurar alguma ajuda mesmo que ela tenha dúvidas daquilo ela acha que aquilo pode vir a melhorar ela de alguma forma também na verdade tem gente que vai só para testar né isso acontece também dá para fazer testes será que é verdade vamos lá ver não vou perder nada mesmo que eu tenho a perder só vamos lá testar mas não vai com o intuito de acreditar porque existe uma diferença em acreditar ao ponto de poder chegar lá e ser tratada e acreditar ao ponto de ser melhorada e ao ver uma mudança existe duas crenças sim acreditar para chegar naquele local e acreditar para aquele local seja um instrumento de evolução então existe essa diferença também sim e para a questão de ambos os casos que o senhor falou conforme o merecimento daquela pessoa ela vai ter digamos assim um auxílio independente da forma que ela vai indiretamente o que vai mudar é indireta ou indiretamente pois se não acredita vai ser indiretamente como eu disse dos espíritos quando faz a ronda na rua nós atuamos em posições de mãos vai atuar sim mas não diretamente como se ele acreditasse o poder divino entende? então é como se desse uma mudança de 10 a 100% quem não acredita vai ser 10% vão conseguir atuar indiretamente afastando os espíritos estão ocasionando isso vai ser uma mudança de afastar os espíritos que estão em volta dela mas interiormente só se ela dá permissão e o primeiro propósito da mudança é interiormente pois a lei da afinidade os espíritos vão ser atraídos a você é porque você tem uma afinidade interna sim então é isso que vai diferenciar você vai acreditar que vai te mudar ou você acreditar que se você chegando lá vai mudar alguma coisa e vamos supor imagine que eu sou uma pessoa que vivo uma criança que vivo dentro de um lar e dentro desse lar existe digamos assim muito hostilidade discussões brigas ou seja existe uma gama de irmãos negativados que ali estão se afirmarem com aquilo isso eu sou uma criança e isso acontece dentro da minha da minha casa dentro da minha residência como os espíritos da família espiritual dessa criança auxiliam a não ser tão atacada por aquilo então essa criança não vai ser nem a família espiritual vai ser o trono orixá vai ser mamãe oxum vai ser mãe manjá e vó nanã que vai tatuando sobre elas pois essas iabás como vocês chamam é esse campo familiar de cuidar de uma criança mãe e avó cuidando de uma criança então essas mães vai gerar placentas espirituais em volta dessa criança protegendo-a dessas áureas negativas que estão no ambiente através das brigas através de usar drogas através de bebidas vícios pois cada ato negativo gera uma energia que densifica impregna em paredes chão por isso que até tem casos de magia de tratamentos espirituais seja magia divina igual meu filho trabalha ou até mesmo eu como doutor quando vou curar uma pessoa em um tratamento incorporado tem casos que não tem como curar a pessoa se não tratar a casa dela pois aquela energia impregnou me entende? sim então é necessário isso mas a criança não vai ser tão prejudicada assim só a partir que ela tem uma consciência e uma oportunidade de mudar pois essa criança não terá uma oportunidade quando criança ela não pode sair de casa e andar pelas próprias pernas sim ela não é responsável por si mesmo então não pode ser digamos assim cobrada como tal não mas sim quando ela encarnou ela encarnou com um propósito ela sabe o guia turístico que ela vai passar em todas suas idades de vida o guia turístico foi bom é então ela tem conhecimento e ela encarnou por um propósito que era de ouvidas passadas entende? sim de repagar um karma que ela deve ter feito por exemplo ela deve ter feito a mãe dela passar vamos dizer assim e ela vem com o propósito de a mãe dela fazer ela passar como se fosse assim não é regra né mas é uma não é regra é uma simulação pois há casos e casos e cada caso tem um ser envolvido e cada ser tem uma evolução então muda completamente de situação para situação sim eu entendo e para um pai para uma mãe que vê que percebe que a criança está sendo digamos assim está sentindo está se está perceptível a criança está sentindo esse campo energético da casa está vendo estão vendo na criança os comportamentos diferentes que essa que a casa que as brigas constantes que a energia negativa que por ele gerada está influindo muito na criança esses pais podem fazer o que é assim criança tem a mediunidade totalmente aflorada pois ela está faz pouco tempo que ela estava no mundo espiritual então está totalmente aflorada então ou a criança vai chorar muito vai ficar manhosa vai começar a fazer malcriação vai ter febres por exemplo meu filho vou dar um exemplo de meu filho ele quando pequeno estourava uma glândula no pescoço e ficava um caroço gigante bem grande mesmo mediunicamente meu filho desde que ele entende por ser ele é médio e atuante até mesmo quando criança ele era atuante um outro exemplo de meu filho na noite antes do avô dele morrer ele vomitou a noite inteira teve febre de 40 graus na noite inteira porque ele sabia que ia perder o avô sabia que ia ficar sem e então e sim ele sentiu a presença da morte dentro da casa sentiu esse campo de sofrimento dentro da casa e ocasionou isso como médium em si mas também sentiu como sentimentos de espírito que ia perder um espírito querido dele também é um caso entendi mas também no caso dele foi alguma coisa digamos assim se eu pode me corrigir que ele já tinha estava numa família que aceitou que entendeu o caso dele que auxiliou ele no desenvolvimento espiritual dele e existem pessoas graus de consciência que não aceitariam por exemplo uma criança que fala com um amigo imaginário uma criança que vê digamos assim uma emanação de um espírito numa família num lar que não tem aceitação disso isso poderia estar gerando um conflito e prejudicando aquela criança também então o meu filho não cresceu puramente numa família umbandista ele sim as tias dele o avô dele era mas a avó dele que criou ele que ele não vivia com a mãe a avó dele era católica e não acredita e nem acredita até hoje puramente na Umbanda sim acredita que existe um ato espiritual e uma atuação espiritual mas não acredita totalmente então no começo ela meio que rejeitava esses sentidos mas não prejudicava a criança pois nós atuava para que não prejudicava porque meu filho tem uma missão não existia aquela imposição de não você não vai fazer isso não você não isso não existe então não existia porque nós atuava porque se nós não tivesse espíritos negativos iam entrar ele ia fazer pensar isso e como atua em crianças que tem pais que são vamos dizer evangélicos não acreditam nisso e a criança está falando com o espírito está falando olha aqui tem uma criança brincando comigo olha vi um índio vi um pai velho entende sim aí esses seres iam julgar ou ia levar o pastor fazer um desencapetamento ou ia levar no psiquiatra e a dopar desde criança pois eu vejo que muitas crianças estão sendo dopadas desde crianças da já preta até a cabeça quando na verdade nada mais é do que uma mediunidade uma sensibilidade aflorada sim porque essas crianças que vem para o bem que encarnam do plano superior e vem na terra com o propósito do bem vem com suas mediunidades totalmente afloradas vem com propósito e ninguém vai tirar ela do propósito já esses espíritos não esse espírito vem com a mediunidade fechada vem trancada pois o padrão energético dele não cabe como tem uma mediunidade aflorada por isso que vão para essas religiões que são restritas e a presença mediúnica é muito pouca entre aspas é verdade muito pouca entre aspas porque podemos que nós que estamos de fora podemos ver em alguns cultos não só nos cultos evangélicos mas cultos católicos a presença dos espíritos ali é como se fosse assim filho é como se fosse o prézinho primeira série vamos falar pela mediunidade de incorporação como se fosse um prézinho porque são totalmente desequilibrados em termos de incorporar rodopiam rodopiam cai no chão então é preciso ter religiões que estabelecem padrões mediúnicos que vão gradualmente a evolução do ser ganhando patamares mediúnicos em termos mediunidade em termos Deus é igual a toda religião e o senhor hoje veio também o senhor o senhor como os outros guias o senhor trabalha sobre a influência de um orixá específico ou doutor olha eu como médico sou regido por Obaluaê e Oxóssi pois a cura de Obaluaê é a cura pura a cura em si mas Oxóssi é o que é o raciocínio que te mostra o remédio raciocínio que a gente ensina a erva que vai te tratar então é regida por esse trono esse trono é que me rege como médico na Umbanda porque em outras religiões eu não tenho um orixá tenho apenas a irradiação de Deus mas na Umbanda sim eu estou como regência de Obaluaê e Oxóssi e foi até por isso que estou aqui hoje falar de Obaluaê sim antes do senhor falar de Obaluaê e da e de uma vó nanã também que o senhor falou que o senhor ia falar eu tinha um conceito que o senhor eu acho que o senhor quebrou ele mas eu vou repetir aqui esse conceito que eu tenho para o senhor me auxiliar quanto a ele porque eu sempre imaginei assim Deus Deus sendo tudo e sendo o todo Deus como criador do universo criador das galáxias de todos os sistemas solares criador da terra então eu vivendo aqui num estado dentro de um país que está dentro de uma de uma América que está dentro do planeta terra que está dentro desse sistema solar esse contato diretamente com o Deus por ser tudo e todo ele é possível ele não aconteceria gradualmente por exemplo ah eu vou falar com Deus veio uma resposta de Deus vindo com através do meu preto velho vindo através do meu caboclo vindo através do meu exu trazendo uma mensagem dele existe esse contato direto vamos entender assim vamos pensar no sistema galáxio dentro dessa galáxia tem o sol no centro não tem? sim senhor então nessa galáxia a maior presença de Deus é o sol porque é a força que está providenciando a criação dentro dessa galáxia não é assim? sim mantendo pois tem o calor e estaria morto sim é verdade e o sol tem uma regência de magnetismo que esse magnetismo provém de Deus então tem que pensar em Deus dessa forma como se cada planeta fosse uma dimensão e Deus está no meio regendo essas dimensões como se fosse um disco se for assim dizer um disco de um CD aquele furinho no CD é o que sustenta o CD girar sem esse furinho ele não girava então Deus é uma força tão grande que ele tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo tem como ele está no centro do universo mas também tem como ele está dentro do seu coração em tal geralmente nem é seu preto vale é seu caboclo é Deus diretamente com você quando você está se conectando a Deus é Deus e Oxalá que está com você pois Oxalá rege a fé a fé é o mecanismo que vai se conectar a Deus então essas duas presenças vão estar regendo você no momento que você está lá clamando por Deus olha que legal isso às vezes a gente como eu já falei algumas vezes doutor nós limitamos muito não somente a nós mas ao todo era uma das questões que eu tinha como se fosse uma verdade que acabou de mudar obrigado por compartilhar isso comigo e com todo mundo o senhor gostaria de falar agora sobre o Balua Eina tem mais alguma dúvida em termos espirituais olha tenho sim quando nós independente da religião da digamos assim nomenclatura que damos as nossas famílias espirituais elas são presentes na vida de todos nós de todos nós carnados temos uma família espiritual é correto eu afirma isso não é? corretíssimo cada espírito tem uma individualidade que vai ser responsável perante a Deus por proteger velar como se fosse um filho um pai é responsável perante a justiça humana de cuidar do seu filho e por enquanto quando ele ser de menor quem vai pagar é o pai como se fosse assim o pai é culpado entendo e independente de aceitarmos ou não nunca estamos sozinhos e tendo isso como uma verdade nunca estarmos sozinhos é muito comum para mim ter conversas com eles como eu estou tendo com o senhor só que mentalmente como eles influem e agem através de pessoas em pessoas perdão em pessoas que não tem essa consciência somente por intuição ou existe alguma outra forma tela mental ou ou também indiretamente através de uma pessoa de uma pessoa que tem a capacidade de receber e é passada ou seja quando uma pessoa não tem essa capacidade vamos dizer uma pessoa que tem uma sensibilidade uma mediunidade mais aflorada vai lá e passa o recado para aquela pessoa da própria família espiritual dela sim pode ser isso não precisa ser restritamente a religião espírita espiritualista umbanda canumblé pode ser um irmão evangélico passando para outro irmão evangélico só que aquele irmão evangélico tem graus mediúnicos acima dele e tem capacidade de receber e fala que é Deus que está passando essa mensagem a ele Deus quer que você siga esse caminho sim e eu posso ir até um pouco além disso que realmente pode ser isso que o senhor falou mas também digamos assim uma pessoa está na hora e no lugar certo para ouvir determinada coisa seja na televisão ter a mão um livro e ler aquele livro na hora certa também tudo isso é a forma de trabalho é o chamado destino um guia já te falou aqui que não existe livre-arbítrio em termos de ação porque tudo vai acontecer o que Deus quis porque quando você vai encarnar você tem um propósito e vai ser aquela estrada entende sim o que o livre-arbítrio que está ali é a nota que você vai tirar em cada prova da encarnação de 0 a 10 como se fosse assim entendi depois dessas notas falando dessa forma seriam analisadas e divididas para alcançar uma média qual seria a balança da justiça divina para dar o encaminhamento do que fazer depois do desencarne sim porque uma passagem no livro espírita nosso lar no final tem uma pessoa indo para a câmara de encarnação e fala isso claramente para vocês que não conseguirem assimilar essa mensagem assiste aquele filme que vocês vão ver esse filme ajudou muita gente despertou curiosidades em algumas pessoas foi muito bom graças a Deus muito obrigado por esclarecer as minhas dúvidas e espero que essas minhas dúvidas possam estar ajudando a mais pessoas graças a Deus graças a Deus agora fala pra gente um pouco de o balu aí doutor por favor vamos para a receitinha do médico bom o balu ae regente do mistério da evolução o sete degraus da evolução enfim não é sete mas é sete é como sim simbolicamente pode dizer isso né é infinitamente não tem só sete degraus existe um infinito de degraus então o balu ae rege as passagens você está preparado a evoluir o balu ae que rege essa passagem vamos evoluir eu te levo eu evolução o balu ae rege o mistério das passagens por exemplo o mistério quando alguém vai desencarnar ou encarnar o mulu quando vai desencarnar o mulu corta os cordões e o balu ae que abre o vórtice para ele poder passar entendi doutor você me permite interromper um minuto sim existe pessoas que tem uma dificuldade de entendimento qual seria a diferença entre o balu ae e o mulu sim o balu ae deixa eu primeiro terminar quem é o balu ae que eu aproveito o gancho e falo o mulu desculpe ter interrompido por favor apesar que o programa que vem vai ser de o mulu e o mulu mas eu aproveito e falo a diferença dos dois o balu ae mistério ancião por isso que ele vem com aquela capa de palha como se for assim dizer aquela vétice de palha porque embaixo dessa palha ele guarda os mistérios da criação da evolução e da cura dizem que o balu ae o balu ae usa aquela palha para esconder as feridas não é nada disso o balu ae tem debaixo da palha os mistérios sagrados os mistérios ocultos que o ser humano não pode entender e aproveitando esse gancho falando de mistérios anciões oxalá o balu ae nanã buru que e o mulu são os orixás anciões e assim orixás guerreiros orixás guerreiras e os anciões seria uma classificação também então o balu ae rege o mistério da evolução o mistério da cura o mistério das passagens por exemplo a forma mais fácil de eu explicar a passagem seria tu abrir uma porta e passar por ela é a forma mais simples de eu explicar isso enfim vários sentidos pode passar essa oferenda por favor muito bem eu médico espírita estou falando de oferenda mas a espiritualidade é vasta não é restrita pois o elemento material é muito importante também apesar do espiritismo rejeitar enfim lá nós plasmamos o que nós não podemos usar fisicamente perdão desculpe esse físico que o senhor vai passar agora seria a questão da mente da pessoa usando a fé e o psicológico da pessoa para estar auxiliando nesse trabalho que vai ser feito para ela não não cada elemento físico tem uma energia espiritual na espiritualidade não existe esse termo psicológico entende filho é uma ferramenta é mas não é em si psicológico Exu não vai usar uma capa porque é psicológico ele não está fazendo teatro ele está sim usando um elemento mágico que trabalha o mistério do ancião o mistério ancião que é cobrir o sagrado esse é um dos mistérios também preto velho usa o chapéu de palha porque a regência dele é o baloaê então ele cobre o mistério ancião por respeito à divindade então não é psicológico os materiais em si é energético que vai ser utilizado entende sim então eu vou passar a oferenda sete velas brancas sete velas bicolores preta e branca e sete velas violetas pipoca uma uma um ouguidade pipoca sete cocos secos vinho rosê tinto vinho rosê era um vinho tinto só que mais doce mais suave mais um saco de pipoca que é pra você passar em você depois essa oferenda é entregue em um cruzeiro de um cemitério é entregue a um cemitério ou também pode ser no campo aberto o jardim gramado assim que não possa né que não tem a gente pra interferir porque tu vai fazendo por exemplo em São Paulo se tu vai fazer uma oferenda tu é capaz de ser preso fazer na rua então é apropriado fazer em lugares que são permitidos perante a lei humana porque perante a lei espiritual todo lugar é permitido mas a lei humana tem que ser levada em conta também pois o guia não vai te tirar da cadeia não tem autoridade o suficiente pra fazer isso não sou certo? sim senhor então vai acender as velas em círculos o prato de Ogudá vai pôr no meio com pipoca vai pôr os cocos secos abertos não precisa quebrá-los mas sim arranca aquela aquele furinho que tem só feito isso você vai invocar o aluaê vai pedir vai pedir os seus mistérios vai pedir a cura interior de todos os sentidos da criação vai fazer uma oração ao baluáê do seu coração vai passar a pipoca em você do topo da sua cabeça ao chão e vai largar no chão feito isso você vai pegar um coco seco e vai lavar sua cabeça com esse coco vai jogar só por cima da cabeça a água do coco e os outros seis você vai jogar em volta do cruzeiro em volta do campo santo ficou claro? sim senhor quer dar uma dica filho? você que é humano você pode dar dicas melhores parece que meia tem pessoas que realmente vão ter dificuldades em acessar um campo santo um cemitério então ela pode fazer isso tanto num lugar num digamos assim num lugar um pouco mais digamos oculto oculto não seria a palavra discreto uma pessoa que tem um quintal grande arborizado ela pode fazer isso no quintal dela? pode ser feita debaixo de um pé de árvore que você tenha um sítio se você tem um sítio você pode fazer mas uma coisa é fazer porque você não tem condição de ir condição de dinheiro outra coisa é você não fazer porque você tem medo tem medo de ser julgado aí isso tem uma diferença sim muda né? sim com certeza eu vou usar o meu exemplo eu teria condições de ir a um cemitério questão financeira eu tenho condição de ir mas eu estou gravando com o senhor aqui agora eu vou fazer uma outra gravação depois amanhã cedo eu tenho que ir para o trabalho volto para casa muito tarde da noite por essa questão de tempo às vezes algumas pessoas não tem digamos assim um tempo hábil de tirar para poder ir a aquele determinado local eu poderia estar fazendo isso no meu quintal uma colocação simples assim pode ser feita porque o que eu disse de dinheiro também serve para tempo você não ter condições de ir não só financeira mas sim tempo ter um lugar por exemplo na sua cidade que possa fazer mas outra coisa você não ir porque tem anseio de ser julgado porque você tem medo entende? um dogma que eu quero quebrar vocês não devem ter medo de ir no cemitério ir no cemitério é a casa de Ubaluaê é a casa de Mãe Nanamburuquê é a casa de Paiumulu é a mesma coisa que você ir numa cachoeira numa mata e no mar pois é um campo sagrado e sim é claro esse é um dos lugares mais importantes para você fazer a oferenda do guardião do cemitério da porteira do campo sagrado pois se você não fizer vai voltar espírito negativo contigo é é simples isso sim o medo atrai né então você deve fazer sim uma oferenda para o guardião que pode ser um bife de carne pode ser sete moedinhas e uma vela bicolor tem que ser feita para o guardião do cemitério e a guardiã do cemitério pois quando tem uma força masculina tem uma força feminina sustentando a dualidade de Deus tanto que cada trono da criação que estamos no trono da evolução é regido por o baluai o orixá masculino e nanamburuque uma orixá feminina sim enfim agora vamos para vó nanã ou mãe nanã o mistério de nanã é dito como a orixá da sabedoria nanamburuque é orixá da inquietude a orixá que te faz pensar antes de agir é igual ser um ancião mesmo um velho de cem anos vai ter mais sabedoria que um velho de um velho não um novo de dez anos sim então vó nanã é a orixá da experiência é a orixá matriarca o sincretismo de de vó nanã é nossa senhora de santana a vó de jesus cristo enfim sete velas brancas sete velas lilás sete velas rosas rosas claras um prato branco frutas uvas figos ameixas e amoras são frutas mais doces e mais essas cores mais puxadas para o roxo pode pode ser feita dar frutas em caudas encaldadas pelo mistério doce que tem a cauda sete copos com água e sete copos com vinho tinto aquele que foi passado para o baluai que é o vinho tinto rosé que é o mais doce então as 21 velas vão ser feitas em volta os vinhos os copos com líquido vai ser antes das velas e o prato no meio com as frutas o lugar lagoa mangue e campo santo que é o cemitério que é a longa pequena outra coisa o orixá não briga com o orixá ah sim é verdade essa coisa que inventaram que Ogum não pode ser cultuado junto com Nanã isso não existe existe que a energia de Ogum é energia movimentadora uma energia mais rápida uma energia que não pensa ela age e Nanã é uma energia pacífica é uma energia quieta inquietude que respira antes de fazer pensa antes de fazer então sim existe uma diferença que um acelera e o outro é pacífico como se fosse Oxalá e Ansan Oxalá é pacífico e Ansan é o orixá do movimento junto com algum então o orixá não briga por outro o orixá não briga pela coroa de um filho diferença diferença de Obaluae e Omulu sim Omulu visto na religião é parecido com Obaluae em termos de arquétipo de vestir a palha da costa em Vim devagar parecidos são mas as energias são diferentes os mistérios são diferentes Obaluae orixá da evolução Omulu orixá da geração Omulu é o orixá que para que finaliza que acaba que paralisa Obaluae é o orixá que dá nova vida que desse momento adiante você seguirá uma nova vida e por que eu fiz essa pergunta porque tem pessoas que realmente se deixam levar pelo arquétipo dele pela forma de apresentação na maioria dos terreiros na maioria das comunidades que lidam com a espiritualidade colocam eles como sendo uma versão de mais novo e mais velho por exemplo sim pode ser dito que Omulu é mais novo que Obaluae porque quando a incorporação de Obaluae a incorporação de Obaluae é um orixá que vem mais curvado que vem mais abaixado que vem curvo trazendo a cura e a sabedoria porque Obaluae o trono Obaluae e Nanã é o trono regente da terra 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 mesmo que é o solo Obaluae o Omulu é como se fosse a terra que sustenta o mar aquela beira da água que água vai e volta aquela água molhada então Obaluae é mais ágil o Omulu é mais ágil ele anda mais é como se fosse um velhinho em forma dizer assim é aquele velhinho que tem 100 anos está correndo na praia está até paquerando as novinhas se for dizer assim não com todo respeito ao orixá mas um jeito humano para um jeito humano para fazer entender essa questão de velho e novo o senhor fala muito naturalmente o senhor tem aqui uma proximidade com a gente muito grande o senhor vive aqui próximo a nós também doutor olha meu trabalho é em um hospital aqui terreno ah então por isso que o senhor tem digamos assim eu vou usar dessa forma um vocabulário tão familiar a nós não uma coisa carregada de digamos assim divergências como nós estamos acostumados a lidar é porque esse vocabulário formal que o senhor utiliza bem tranquilo bem terra a terra isso pode gerar descredibilidade para algumas pessoas mas para essas pessoas que tem dúvidas e não acreditam eu peço que escutem a mensagem mesmo não acreditando o senhor concorda com isso? Sim completamente pois eu tenho essa convivência com o público dizer assim pois eu sou um médico e falo com pacientes dia a dia pacientes que acabaram de desencarnar e trabalho incorporado eu trabalho num grupo socorrista espírita que eu incorporo e trabalho faço minhas cirurgias entendo isso dá ao senhor não só a questão do vocabulário mas também o conhecimento das experiências que nós temos que nós passamos aqui comumente e também tem a parte de meu filho meu filho não fala num vocabulário de voz tu não usa esses vocabulários meu filho usa até a terra então meu processo de incorporação reflete no mental dele e é utilizado o que tem na cabeça dele também se for dizer assim mas eu como espírito tenho essa facilidade por lidar diretamente com seres sim e quanto a tudo isso que nós falamos hoje doutor o senhor queria abordar algum tema que eu não abordei que eu não perguntei sim eu queria passar um ritual de nanamburu que para aqueles que até mesmo para você que não tem controle do seu tempo por favor de ter a calma de parar e pensar está tudo movimentado esse ritual serve também para todos aqueles que tenham problemas familiares problemas de brigas em casa essas coisas orixá nanã é orixá da decantação é como se você pegasse um copo d'água jogasse terra dentro e misturar uma semana depois aquela terra estava lá embaixo e a água pura estava em cima para explicar a decantação então o nanamburu que é regente desse mistério esse ritual melhor dia para ser feito é uma terça-feira por volta entre o pôr do sol e o anoitecer quando o sol vai se abaixando e vai crescendo a lua sim a lua a lua a melhor lua para ser feita é uma lua nova pois há energia há um magnetismo em cada fase da lua que usufrui a esse ritual também então essa lua e o símbolo sagrado de mãe nanã é a lua nova é essa lua que tem como se fosse um corte no meio o ritual como eu disse por volta do ano anoitecer sexta-feira lua nova você vai pegar uma vasilha de louça seria mais adequado vai pegar amoras ou figos e vai amassar para fazer uma polpa se for dizer assim vai rezando vai pedindo seu objetivo e vai pedindo sua meta você vai pegar três figos vai cortar em cruz vai pôr seu nome e vai pôr bonito arrumado nessa vasilha vai jogar mel em tudo isso vai pegar sete rosas brancas vai tirar as pétalas e vai jogar vai jogar não arrumar bonito aquela digamos que oferenda que faz o ritual e vai comprar uma vela lilás de sete dias vai levantar acima da sua cabeça oferecer a Deus a divina mãe Nanã Buruquei essa anjo da guarda e vai pôr dentro dessa vasilha e vai esperar sete dias feito isso dispensar esses esses elementos pode ser no lixo não seria totalmente adequado no último hipótese pode mas é melhor pôr um pé de árvore num lago no mar enfim porque são materiais orgânicos que vão se utilizar para alimento dos seres animais também mas só peço que evite jogar no lixo pois é como se você estivesse jogando a sua energia no lixo sim vai fazer oração a Nanã Buruquei pedindo tudo aquilo que foi dito nesse dia de hoje pedindo enfim seus seus objetivos e e outra coisa queria explicar como funciona a cirurgia espiritual pois sou médico e trabalho diretamente com isso tem um tempo para explicar sim senhor tenho tempo não fica à vontade senhor tem o tempo que se eu precisar geralmente médicos vocês são bandistas e não conhecem muito doutores espirituais e querem se aprofundar eu utilizo como ferramentas para tratar mesmo fazer cirurgias uma caneta caneta mesmo arranco aquela coisa de tinta enfio algodão dentro e deixo em molho é uma ferramenta que eu uso como cirurgia tem médicos que usam só o algodão tem médicos que usa só o formato da caneta é como se fosse um vistori espiritual varia de médico para médico é feito sim quando a gente vai fazer a incisão há um corte ali e a pessoa pode até sentir ela se cortando tem gente que sente ela se cortando mesmo tem gente que sente um calor mas geralmente quem tem essa sensibilidade a sentir mesmo a presença do corte a gente aplica anestesia espiritual muitas pessoas dormem enquanto a gente está fazendo cirurgia pois é a ferramenta que é utilizada você está me escutando? perfeitamente doutor sim então sim pode ser feita cirurgia não há grau de merecimento pois no momento que ela foi pedir ajuda a você é obrigatório fazer a cirurgia pois quando alguém vai no médico o médico sim vai avisar que tem problema de saúde pode ser que vinha falecer ou até não depende de caso as casos mas em termos espiritual é necessário fazer a cirurgia se foi pedir a você seja qualquer coisa que seja para o bem claramente graças a Deus a cirurgia ocorre com um procedimento com ectoplasma incidera do médium enfim que é utilizado do médico que o cangaceiro explicou direito esse procedimento de emanação de ectoplasma e aquele é aplicado a gente usa ferramenta de corte cortamos fazemos a incisão e o ectoplasma é como se fosse o ponto que é para costurar de volta e ser o remédio para curar vocês que puseram a jarra de água puseram um copo vai pegar essa jarra vai encher pegar três garrafas de dois litros se não tiver agora espera deixa essa jarra na geladeira espera um pouco até você conseguir essas três garrafas vai encher equilibradamente as três e vai completar com água assim acordar vai tomar em jejum essa água e após dormir vai tomar também vai ser um remédio espiritual é uma água fluidificada que tu vai ver até com o tempo vai formar bolinhas em volta dessa água que é também o mistério da fluidificação se não formar bolinha fique tranquilo porque vai funcionar do mesmo jeito e vai tomando como medicamento vai o uso de fluidez é um tratamento espiritual todo mundo que vai ouvir esse programa vai estar disponível para eles ouvirem quantas vezes eles quiserem vai estar disponível num canal de internet onde eles vão estar podendo clicar ali e ouvir quando eles quiserem independente de quantas vezes ouvir eles tendo fé de que vai funcionar essa medicação que o senhor passou a medicação funcionará correto? é vou e é um método é se o espírito esse ser que vai ver isso acabou o remédio vai querer assistir o vídeo de novo para fazer mais remédio isso não será uma fábrica de remédio me entende? sim é só feita uma vez para o paciente pois pensa a trabalheira que é dar para mim e toda vez que alguém assiste um programa ir lá fluido e fica mágoa é claro tem meus companheiros que estão comigo os meus enfermeiros que vão até vocês e fazem esse tratamento mas vamos ter bom senso sobre isso entendi então para cada pessoa que ouvir esse programa vai ser feito uma vez para ela sim se tem duas pessoas na mesma casa são feitas dois remédios diferentes e duas pessoas que estejam assistindo o programa claro você não vai pegar vai você a sua mulher vai assistir vai pegar duas jarras e vai preparar para o seu marido não ele tem que assistir para entendi para ter o propósito de ocorrer uma mudança e uma cura entende? sim muito bom mas claro se por exemplo você tem uma mãe doente que está com problemas de saúde ela não acredita pode pegar um pouco da sua água e dar a ela não precisa nem falar que foi um doutor que passou apenas dele tenha certeza que eu vou estar atuando graças a Deus doutor pois não o senhor quer falar algo mais? eu acho que a noite de hoje foi muito válida seja em qualquer sentido foi sim é é devo referir qualquer atuação de um guia espiritual um guia não tem religião pois nós a única religião nossa é o culto a Deus e nada mais então eu sou um doutor que primordialmente trabalho no espiritismo mas meu médio tem a capacidade de trabalhar com mim tem o hábito tem a tolerância de doar seu coração e o seu corpo para que eu possa trabalhar então eu atuo sobre ele também graças a Deus então não é restrito a presença de um ser em só uma religião um exemplo simples foi o José Pilintra ele veio do culto da Jurema está na Umbanda a origem de José Pilintra é no culto da Jurema e veio para a Umbanda verdade foi realmente eu acho que uma noite abençoada doutor mais uma vez então com a graça de Deus sim não só um agradecimento realmente que além de sanar algumas dúvidas minhas eu acredito que muita gente vai ser auxiliada com esse trabalho o senhor está me ouvindo doutor o senhor me ouve sim estou ouvindo sim então é só isso realmente é um agradecimento sincero pelo senhor ter se estado disponível para nos ajudar muito obrigado muito bem então está me ouvindo estou sim com a graça de Deus com a graça de todos os tronos regentes do trono medicinal com as correntes de São Francisco de Assis peço que os veterinários espirituais se projete as casas de cada semelhante que tem um animal está me assistindo agora que esse animal possa ser limpado descarregado purificado reprogramado em todos os sentidos da criação caso haja algum ser negativo ou negativado atuando sobre esse campo desse animal ele seja recolhido através do portal de luz de Pai Ubaluaê e sejam transmutados pela graça do Criador em nome das correntes médicas em nome de todas as forças espirituais que estão agora nesse momento atuando sobre mim peço-te amado Deus que emane suas ondas medicinais ao corpo físico de todos os semelhantes peço que emane suas ondas espirituais ao corpo espiritual de todos os semelhantes pedindo que seja feita a cura através dos momentos mais lindos que a fé que é o instrumento que positiva que vitaliza que estimula que fortalece a nossa evolução que o amado Pai Ubaluaê que me rege que a amada mãe Nanã Buruque a minha avó que me abençoa possam trazer a sabedoria o mistério ancião a todos vocês que escutam esse humilde doutor salve todas as correntes médicas salve os mensageiros de Aruã anda salve o trono regente da luz cristalina boa noite a todos e uma ótima semana até semana que vem graças a Deus a todos os irmãos que puderam nos ouvir e hoje foi mais um dia de trabalho abençoado trabalho com a permissão de Deus e que esse trabalho possa estar ajudando vocês tanto quanto me ajudou hoje a todos os irmãos fiquem na paz e até o nosso próximo programa que assim seja